Como pensar quando tudo parece difícil? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero te dar uma nova forma de pensar quando você começar a encontrar dificuldades para fazer os seus sonhos realidade. Sendo que essa nova forma de pensar eu aprendi com o Jerônimo Temel, eu vou rodar aqui um pedaço de uma entrevista que ele fez, aonde ele explica essa forma de pensar que é basicamente você pensar. Se fosse fácil, todo mundo faria. Vem comigo para a gente ouvir junto como ele faz isso ou como que ele implementa essa forma de pensar. Vem comigo. Cara, todas as vezes que eu tentava alguma coisa para largar a advocacia da União, todas as vezes que eu tentava alguma coisa, o que acontecia? Chegava um ponto que ficava muito difícil. Porque eu era um advogado da União que trabalhava sério. Eu tinha um cargo de chefia, eu trabalhava de segunda a sexta, eu trabalhava sério, eu fazia diferença onde eu trabalhava. Eu era nível A na parada. E aí quando eu começava a crescer em alguma coisa, ficava difícil conciliar as duas. E aí o que eu falava? Eu dizia assim, cara, está vendo que não vai dar? Quando você pensa que não vai dar, não dá mesmo. E aí nunca dava. E eu esperava o quê? Que a Pathy, que vivia dizendo, meu lindo, vai ser... Meu lindo, já sabe disso, é o gosto dela, beleza, vocês respeitam. Meu lindo, vai ser feliz. Eu dizia, pô, mas tu não me ajuda. E aí um dia eu virei e falei assim, cara, a partir de agora, eu não vou pensar que não dá mais. Eu vou pensar o seguinte, se fosse fácil, todo mundo faria. E aí, o que você achou desse pedaço de entrevista do Jerônimo? Interessante, né? O mais legal disso é que o Jerônimo aplicou essa estratégia, essa forma de pensar, para conseguir sair de um emprego que ele ganhava muito bem para fazer outras atividades. Hoje em dia, ele é um coaching e ele é muito bem sucedido nessa área e ele fez essa transição ao pensar dessa forma de que, se fosse fácil, todo mundo faria. Então, se você está passando por algumas dificuldades, achando difícil tornar o seu sonho realidade, pensa que, se fosse fácil, todo mundo faria. No meu caso aqui, a gente fala sobre investimentos em imóveis e, muitas vezes, é sim fazer algum tipo de investimento em imóvel. Mas, em vez de você ficar reclamando que é difícil fazer esse tipo de negócio, você pode pensar, se fosse fácil, todo mundo faria. E a verdade é que não é todo mundo que faz, não é todo mundo que tem a persistência e a coragem de ir lá e fazer isso. Mas é isso, então. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!